Yo, vivo da periferia outra vez mano, do DJ Sugestão pra seu vilão, e não me interessa cicatrizes das suas mãos Pouco já comove suas lágrimas em vão, se tudo que tem é gosto do seu suor pelo chão Meu corpo arrepia só em pensar em ver, como entender quanto vai valer a vida que eu quero vender É, o tempo passa e sem nem ver, e quando acorda vai ter que pagar por um novo amanhecer Não quero ser o reino pro da favela, nem uma figura da globo com a música na novela E expor na tela, a vida como eu queria ela, não há que eu tenho todo dia quando eu abro a janela Sou mais um cantor de rap e ao seu ver, que prol de você, quantas vezes vi o sol nascer Por vontade de escrever ou tentando compreender, o que você pensa mas você não tenta me entender E só quem fala no recente de chinela, na linha cinza da sociedade, meio de favela Calado, segredo em frente ao desaforo, pra arrombar do que dizer que eu não posso ter um cordão de ouro Tudo que eu tenho é meu, pois papai não me deu, fugi da escola e aprendi sem colo que era eu Só pra provar que a música prevaleceu, e o moleque que esse rap matou ainda não morreu E o moleque que esse rap 1956